Eu acho que o crente é o povo mais arrogante que existe, né? Eu sei porque eu convivi muitos anos dentro da igreja. Ontem eu saí da praia, daí estavam montando uma tenda e tinha um monte de fio, instrumento e minhas de sonda, aí eu perguntei, ah, vai ter show de quem aí? Aí a mulher falou, aqui ninguém faz show não, só quem brilha é Jesus, vai ter uma cantata de Natal. Eu falei, você sabe o que significa a palavra show? Não, show vem do inglês, mostrar, o que a gente usa no português de se apresentar. Ou seja, se vai ter uma cantata de Natal, vai ter uma apresentação, uma espécie de show. Ah, eu não sabia, aprendi alguma coisa, viu? Se não fosse tão arrogante, pensar que Jesus pregava a humildade, né? E o povo que se diz cristão é arrogante dessa forma. Não custava falar assim, vai ter uma cantata de Natal? Precisava ser superior, achar que não a gente... E o crente tem essa, né? Igual aquele lutador que nocauteia o cara e sai assim. Por quê? Você acha que Deus tá feliz que você quase matou um ali e tá falando que foi Deus? Não, foi porque você treinou. É um jogador de futebol a mesma coisa. É porque você treinou, porque o mundo capitalista te dá muito dinheiro, pra você ter fama, entendeu? Pra fazer isso aí. O mundo gospel é a mesma coisa, esses cantorzinhos aí que traz multidão. Esses dias passei na frente do... Tá aqui no ginásio, tava rolando... Tava tudo parado. Aí eu falei, o que tá rolando aí? Dei falar que era o... Valdomiro Santiago. Falei, que é? Não acredito ainda. Dá um crédito pra esse cara? Lotadaço. Polícia. Aí tu falei, polícia tá aqui por causa desse cara? Ah, é a prefeitura que manda, não sei o quê. Ah, e eu tava meio bêbado, já entrei lá. Entrei no estacionário. Falei, o quê? Ainda? Ainda o pessoal racista esse cara? Daí o cara quis argumentar Jesus. Falei, ó, Jesus não tá aqui não. Tchau, tchau.